Céu vermelho enquanto o covo sobrevou a minha gama Clifinidio não é curtir, é o logo do cão E já descolado desde o Novo Sul, tá no sangue Se a treta for olho no olho, então é Sharingan E te consome Fica aprisionado mil anos no Tsukuyomi Deidara do Aache, minha tag em Kinga isome Que é minha tag por trás, Orochimaru, tu não é homem Já fui ninja mascarado quando era lá Dambu Vou te falar uma coisa e te remelho ao que sem Ju Itachi vai vir mesmo, é céu vermelho e não azul E cês terminei meu grau, foi culpa desse pau